O que é o Futsal? A união de clubes sendo decidido nesse domingo aqui no ginásio Presidente Ciro II, Templo do Futsal Paulista. E você acompanha tudo ao vivo na TV Futsal FPFS, a TV oficial da Federação Paulista de Futsal. Nesse momento, o cerimonial de entrada das duas equipes, equipe Corinthians e Palmeiras. Agora o hino nacional brasileiro. O que é o Futsal? 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 Amém. 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 Saiu o hino nacional brasileiro. Aqui no ginásio o presidente Ciro II. Nas finais do torneio União. Agora a categoria sub-9 entre Corinthians e Palmeiras. Esse momento é a apresentação da equipe de arbitragem. Agora a escalação das equipes Corinthians e Palmeiras. Número 1, Lucas Gonçalves. Número 2, Guilherme Chagas. Número 4, João Vinícius. Número 5, Pedro Henrique. Número 6, Miguel Luka. Número 7, Henrique dos Santos. Número 8, Caio Sapi. Número 9, Mourinho Afro. Número 10, Lucas Flora. Número 11, Pietro dos Santos. Número 12, João Figueiredo. Número 13, André Silva. Número 14, Antônio de Oliveira. Número 28, Lonesio Marinho. Número 20, Nicolás Martinez. Número 13, Técnico Aleito Dabalcante. Fisioterapeuta. Preparador físico Leonardo de Almeida. Fisioterapeuta Pietro Soner. E o auxiliar técnico Alcélio Pereira. Vamos à escalação da equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras. Número 1, João Martins. Número 2, Adrian Victor. Número 3, Taylan Lorenzo. Número 4, Matheus Henrique. Número 5, Enzo Gabriel. Número 6, Vivique Tales. Número 7, Eric Junior. Número 8, Arthur Merti. Número 9, Henrique Silva. Número 10, Pierre Netanã. Número 11, Davido Santos. Número 12, Brian Oliveira. Número 13, Nicolas Peregrini. Número 15, Gabriel Andrade. Número 20, Vinícius Martins. Número 11, Fernando de Souza. Número 11, Fernando de Souza. Número 11, Vitor Valvaçorio. Número 11, Vitor Valvaçorio. Número 11, Vitor Valvaçorio. É isso aí. Apresentadas duas equipes. Equipe do Corinthians e equipe do Palmeiras. Já enquadra para essa grande disputa aí do segundo jogo da tarde. entre Corinthians e Palmeiras. Agora na categoria sub-8. Promete mais um jogão aí nessa categoria sub-8. Você acompanha tudo ao vivo na TV Futsal. FPFS é a TV oficial da Federação Paulista de Futsal. Reginaldo, mais uma vez. Boa tarde aí, Reginaldo. Mais um jogão nessa tarde aí. Clássico mais uma vez entre Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras. Primeiro clássico do dia. Já foi eletrizante, né, Reginaldo? O que esperado esse segundo agora na categoria sub-8? Boa tarde, amigos. Boa tarde, amigos do YouTube. Boa tarde, William, novamente. Mais uma grande partida. Começamos muito bem essa tarde de domingo. O sub-7 foi um jogaço. Agora no sub-8, com certeza, nós teremos um grande jogo. E o importante, William, alguns dos jogadores aqui, alguns atletas do sub-8, estiveram o ano passado no sub-7. Então, acho que esse trabalho sequencial de mudança de categoria, de continuamento de treinamento, com certeza fará um jogo maravilhoso aqui. Porque, pelo que eu me recordo, o ano passado foi um jogão no sub-7. Então, muitos desses meninos estão aqui nesse sub-8. Então, com certeza, de mais uma grande partida. É isso aí. Mais uma grande partida hoje à tarde aqui no ginásio Presidente Ciro II. E você acompanha tudo ao vivo aqui na TV Oficial da Federação Paulista de Futsal. TV Futsal FPFS. Aqui o Futsal é oficial. Agora aquele momento ali espetacular das duas equipes com as torcidas. Uma confraternização linda. A torcida com equipe, equipe com torcida. Tanto o Corinthians quanto o Palmeiras. Já fazendo aquela festa bonita aí. A gente vê a beleza do futsal paulista aí, dessa união. Tem rivalidade sim, mas... A rivalidade fica só dentro de quadra. E fora dela tem que ter muita união. Muito companheirismo ajudando o outro. É feito o que a gente vê aqui no nosso futsal. Principalmente aqui nas iniciações. Na categoria de ensinação. Iniciação. Vou dar um abraço especial mais uma vez ao pessoal aqui da equipe de transmissão. Do amigo Fernando nas câmeras. Fernando e Ismael. Na transmissão aqui na direção geral do meu amigo Everton também. Levando tudo ao vivo até você que é apaixonado pelo nosso futsal paulista. Pelo futsal brasileiro e futsal mundial. Lembrando como eu falei para você. Aqui está o nosso futuro do futsal paulista e do futsal brasileiro. Que é o melhor do futsal. Você acompanha aqui na TV Futsal FPFS. Tá? Se inscreve. Aciona aí as notificações. Dá aquela curtida. Manda um alôzinho especial para quem você quiser. Para quem está assistindo aí. E compartilha. Chama todo mundo. Deixa eu falar em alô Everton. Deixa eu mandar um alô para a mãe da Marcia Marico. Rapaz. Dona Tereza. Dona Tereza. Olha eu falando bem. Dona Tereza. Um beijo Dona Tereza. Nossa fã número mil. Não é nenhuma. Agora é número mil. Ela não perde uma transmissão nossa. Dona Tereza. Abraço para a senhora e para todos aí da família. Todos aí. Mogi. O irmão dela também cara. O irmão dela também é para a gente. O irmão da Marcia também né. Ela prometeu um cuscuz mas não fez. É isso aí. Fica para a próxima então. Obrigado aí pela audiência e todos vocês aí. Tudo pronto já. As equipes do Corinthians e também a equipe do Palmeiras. O momento especial ali daquela foto com a equipe de arbitragem. As torcidas já fazendo a festa. já incentivando as suas equipes. Bola em posse da equipe do Palmeiras. Começando esse primeiro período. com a bola com a equipe do Palmeiras. Com o número oito. Arthur. Tudo pronto. A equipe de arbitragem ali. dando os últimos detalhes ali. Como são técnicas do Palmeiras. Como a do Corinthians também. Naquele último recado. Início de jogo. Início de partido. E vem com tudo. Já a equipe do Palmeiras no chutaço ali do Enzo Gabriel. Mas estava ligado, ligado, ligado ali. Número dezoito. Lorenzo. O goleiro do Corinthians. E na bola a equipe do Palmeiras. Tenta sair jogando ali o número dez. Pietro. Bola sai pela linha de lado. É lateral para a equipe do Corinthians. Toca na bola ali. O Pedro Henrique. Chamou o Wendel. Ele sai da marcação. Chega a marcação firme do Palmeiras. A bola volta ali com o Enzo Gabriel. É lateral para a equipe do Corinthians. Com o número seis. O Wendel. Deixa para o Pedro Henrique. Capitão da equipe do Corinthians. Ele toca no Murilo. Tenta sair da marcação. Lá vem a equipe do Palmeiras. Vai bater. Olha o lance. Que linda a defesa do Lorenzo. O Eric vinha pela ala. Chutou um chutaço. E o Lorenzo fez uma defesaça. É escanteio para o Palmeiras. Já vem com tudo a equipe do Palmeiras no início do jogo, Edinaldo. É, o Eric pegou bem na bola. Mas o Lorenzo fez uma grande defesa. Tenta sair jogando a equipe do Corinthians ali. Procurando a bola. O número dez. O Flora. Tenta sair jogando ali. É escanteio para o Corinthians. Faltando quatro minutos e dezessete nesse primeiro período. É bola em posse do Corinthians. Tenta buscar o jogo ali. O número nove, Murilo. Fica na marcação ali. O Flora também pedindo o jogo. Tira essa bola ali, equipe do Palmeiras. Com o número dez, o Pietro. lateral Corinthians. Tenta sair jogando ali o número cinco, capitão da equipe do Corinthians. O Pedro Henrique. Pedro Henrique na lateral. chutaço ali no final. Chutaço ali do número nove. O Murilo Costa acertou um chutaço e o goleirão do Palmeiras. O João Martins fez uma linda defesa. é escanteio para a equipe do Corinthians. Em busca do seu primeiro gol. E a bola ali, tenta chegar o Flora. Sai na marcação o Palmeiras. Tenta sair jogando. Chega firme. Firme o capitão Pedro Henrique. Volta com o Palmeiras. Pedro Henrique na marcação. Na bola ali o número sete, Eric. E também o Pietro. Eric. Está jogando ali com o Enzo Gabriel. Que dá um chutaço a bola para fora. Faltando três minutos e quarenta e um. Primeiro período de jogo. É a final do torneio União. Final do torneio União. Categoria Sub-8. Na categoria Sub-7. Já tivemos vitória aí do Palmeiras. Agora na Sub-8. Tem Palmeiras e Corinthians por enquanto 0x0. Bola ali com o número dez. Pietro da equipe do Palmeiras. Tenta sair jogando com o número sete, Eric. Eric na bola pela ala. Pelo ciclo central. Chega a marcação do Flora. A bola sai pela linha de lado. Volta o Eric. Pietro. Chega o equipe do Palmeiras com o Atu. É lateral Corinthians. Sai jogando ali o número seis, Wendel. Wendel na bola. Toca ali no número nove, Murilo. Wendel. Chega a marcação firme do Palmeiras. Chegava firme ali o número sete, Eric Jr. Wendel. Tentou chegar na bola ali o número dez, Flora. Ficou na marcação do Palmeiras. com o Enzo Gabriel. Pietro tenta tirar a bola. Volta com o Flora. Ele tenta sair da marcação. Chega firme ali. O número seis do Corinthians. Wendel. Bota a bola pra fora. Bola em posse do Palmeiras. Faltando dois minutos e cinquenta. Dois minutos e cinquenta nesse primeiro período. Ele tenta a marcação forte ali do Palmeiras e do Corinthians. E dá muito espaço, né, Reginaldo? Sistema defensivo funcionando no início do jogo. É, funcionando. Jogo equilibrado. Cada uma das duas equipes tiveram uma grande oportunidade. E os dois goleiros atuaram muito bem. Então, jogo equilibrado. Placar justo. Mas ainda há muito tempo aí de partida. Vamos torcer. Porque logo, logo sai o primeiro gol. Wendel na bola. Toca ali no Murilo. Murilo farinha da jogada. Tenta passar por dois. Tacho Wendel. Bola sai pela linha de lado. É bola em posse do Palmeiras. Flora se antecipa de cabeça. Bota essa bola de lado. Na bola ali o número sete Eric. E também o Pietro. O Eric na bola. Tendo passar pela marcação. Olha o chutaço ali do Eric. Defesa fácil do Lorenzo. Número 18. Sobe as linhas a equipe do Palmeiras. E fica na marcação a equipe do Corinthians. Você que está em casa. Obrigado aí pela sua audiência. Bom demais ter você aqui interagindo. Participando. Um abraço todo especial a você. Você que está torcendo aí pelo Corinthians. Pelo Palmeiras. Na categoria sub-8. Aí estão nossos futuros craques. Nessa categoria sub-8. Mandar um abraço especial pro pessoal aí Everton. Rapidamente aqui um abraço pro Sérgio. Pro João. Pra Maísa. O comentário que me chamou a atenção aqui Lula. É o comentário do Reginaldo Aparecido. Ele ó. Sonho de qualquer pai que gosta de futebol. É ver seu filho jogando um jogo desses. E realmente. É um clima sensacional. Abraço aí pro amigo Edson Aparecido. E toda a família aí. Acompanhando. Essa grande final. Aqui na Federação Paulista de Futsal. Bom demais ter você aqui. Nas nossas transmissões. Aproveita. Se inscreve no canal. Clica no joinha. Aciona o sininho de notificação. Segue lá. TV Futsal FPFS. Oito sai da marcação. Equipe do Palmeiras com o Eric Júnior. Número 7. Chega firme ali o número 6. E o Wendel. E bota a bola pro lado. Sem brincadeira que é final de campeonato. De campeonato. Eric na bola. Ele chama o Pietro. Tem que sair jogando. Chega firme o Flora. Na falta ali. Pega um lance faltoso. Falta pra equipe do Palmeiras. Flora. Lorenzo na bola. Tenta sair jogando rápido. Se antecipa a equipe do Palmeiras. Olha a sobra. Bateu. Lorenzo. Chegou bem firme ali. O Arthur número 8 chutando. Mas o Lorenzo tava atento. E fez uma linda defesa. Pietro na bola. Também na bola número 7. Eric. Tenta passar ali. O quadro encurtou ali. A bola saiu pela linha de lado. Reginaldo faltando 1 minuto e 21. A gente vê que a equipe do Palmeiras. Ela subiu bem suas linhas aí né Reginaldo. Encurralando um pouco a equipe do Corinthians. É sim. Mas ainda não tá sendo suficiente. Pra levar perigo ao gol do Corinthians né. Você falou uma coisa importante. Alguns minutos atrás. Que a linha das defesas. Marcando muito bem. Então aquela última dividida. Ainda a defesa tem levado vantagem né. Mas o time do Palmeiras. Realmente subiu um pouquinho. Mas ainda não conseguiu concretizar em real vantagem. É isso aí. Nosso amigo Reginaldo Cremonese. Nosso comentarista aqui. Esse aí entende demais de futsal viu. A lenda viva do nosso futsal paulista. Já passou por grandes equipes aqui do nosso estado. Jogando. Brilhou muito aí jogando. Jogando desde a iniciação até a categoria principal. E hoje está aqui na nossa equipe de transmissão da federação né Reginaldo. Grande prazer ainda estar aqui com vocês. Tive sim a oportunidade de desde as categorias menores de base até o principal. Vestir a camisa a defesa. Então a emoção que esses meninos estão tendo em estar jogando uma partida, uma final. Realmente é uma emoção indescritível né. Então é muito legal hoje aqui de cima poder ajudar nos comentários. Poder ajudar a federação nesse trabalho fabuloso que vocês vêm fazendo. Aí nosso amigo Reginaldo. A bola fica ali em posse da equipe do Palmeiras. Número 10 Pietro. Ele chama ali o Enzo Gabriel que dá um chutaço ali pra fora. A bola fica fácil pra equipe do Corinthians que sai com o goleiro Lorenzo. Número 18. Olha essa bola ali na sobra. Tenta tomar a bola a equipe do Palmeiras. Pietro. Marcação forte ali do Corinthians. Tenta sair jogando o número 6 do Wendel. Dá um chutaço. Pietro. Vai passar pela marcação. Fica ali o Flora esperando. A bola chega aí no Enzo Gabriel. Vem pela ala. Passou por dois. Vai cruzar essa bola na trave. A bola pegou na trave no cruzamento aqui do Enzo. E fica ali com o goleiro do Corinthians, o Lorenzo. Quero ressaltar o William, o número 5 do Palmeiras, o Enzo. Ele pega muito bem na bola. É impressionante como ele bate bem na bola, com força, com direção. É realmente uma força que ele tem que usar nos momentos certos. Pode até levar vantagem contra a defesa do Corinthians. Faltando 21 segundos. 21 segundos nesse primeiro período. 0 a 0 no placar. Palmeiras tem 0. O Corinthians também tem 0. Volta a marcação ali. A equipe do Palmeiras com o Eric Júnior. Pega uma falta ali. Jogo faltoso. Da segunda falta. A equipe do Corinthians. Na bola ali o Enzo Gabriel. O Ronaldo acabou de comentar do chute forte aí do Enzo. Para a equipe do Palmeiras. Na bola o Enzo. Chutou certo ali. A bola desvia. Um jogador do Corinthians, o número 5, o Pedro Henrique. É escanteio Palmeiras. E vem com o Pietro, o número 10. Deixa ali para o Eric. Lance perigoso ali do número 8. Arthur da equipe do Palmeiras. A bola sobrou nele. Chutaço aí para fora. Faltando 5 segundos. Para o fim do primeiro período. O Corinthians tem 0. O Palmeiras também tem 0. Fim do primeiro período. Jogo bastante disputado aí entre Corinthians e Palmeiras. Por enquanto ninguém mexe no placar. 0 a 0. Para o Corinthians. E 0 a 0 para o Palmeiras. Reginaldo prevaleceu nesse primeiro período aí. Setor mais de marcação, né Reginaldo? Você tirou as palavras da minha boca, William. Para comentar justamente isso, né? As defesas prevaleceram. Marcaram firme, forte. Cada equipe teve uma grande chance de gol. E os dois goleiros atuaram muito bem. O João Martins pelo Palmeiras. E o Lourenço pelo time do Corinthians. Então, partida equilibrada. Vamos ver se agora nesse segundo período. O ataque consegue levar vantagem sobre as defesas. É isso aí, nosso amigo Reginaldo Cremonese. Grande comentarista aqui da nossa Federação Paulista de Futsal. E esse entente de futsal, viu? É o que vai participar do programa especial aí, William. Isso aí. Ele tá sabendo ou não? Ainda não. A gente é atencivo pra ele, né? Isso aí. Conta comigo, menino. Um abraço também pro pessoal das torcidas organizadas aí. Bando de Loucos. O Neto Tavares. Um abraço também pro Anderson. Galera, ajuda a gente aí. Compartilha no grupo do WhatsApp. Se inscreve no canal. Clica no joinha. Aciona o sininho de notificação. Depois de um minuto inscrito no canal, você já pode comentar. Tá bom? Fala pra gente de onde você tá falando. É de São Paulo, capital, fora do estado. De outro país, de outra cidade. A gente quer saber de onde você tá falando. Manda um abraço aqui pra gente. Isso aí, meu amigo Everton. Esse Everton tá virando a voz do futsal aí. Eu tô ficando bom nesse negócio. Tá virando bom. Lá vem a equipe do Corinthians. Olha o contra-ataque do Corinthians. Chega rápido ali. Na marcação, a equipe do Palmeiras. Chegava com tudo o número 11, Pietro. Henrique na bola. Volta o jogo ali com o João Vinícius. Tenta sair jogando o Palmeiras com o Adrian. Ele toca ali no Nicolas. Toca certo ali no Davi. Sai da marcação, Davi. Volta essa bola. Tira. Se atrapalha ali a equipe do Corinthians. Tenta tirar o número 4, o João Vinícius. É lateral pro equipe do Palmeiras. Sai jogando firme ali. O original do cara me cobrou 5 reais pra usar o carregador dele. Quer ver? Pode ir, Vinícius? Eu acho que não, hein? Eu acho que a TV Futsal e o TFS é um time. Exatamente. Um time que se ajuda, padrinho. Não tem condição. 5 reais. Nosso mundo é capitalista. Tá certo. A bola foi ali, passou raspando pra equipe do Corinthians. Lance perigoso ali. Tocou no número 15, Gabriel Andrade. É escanteu, Corinthians. Tenta sair da marcação ali a equipe do Corinthians. O Pietro fica dentro da área. Esperando a bola ali. O número 11 da equipe do Corinthians, Pietro. Também na bola. Número 14, o Antônio. Se antecipa bem o goleirão do Palmeiras. O Brian. Pietro. Chama o João Vinícius. A bola chega ali na equipe do Corinthians com o Antônio. Tenta sair jogando o Palmeiras. Chega firme. Na marcação, o João Vinícius. Toca no Pietro. Antecipa a equipe do Palmeiras. Chuta fraquinho. Gabriel Andrade. E a bola vai fácil pro goleirão do Corinthians. Chega o Gabriel novamente. Corta essa bola. A bola. A lateral, o Corinthians com o Pietro. Ele busca ali o número 7, o João Vinícius. O Henrique. não sei se você reparou o que vem acontecendo nessa categoria tanto no primeiro período quanto no segundo período eles não tocam muito a bola de pé em pé eles estão chutando pra frente aproveitando os jogadores que tem mais facilidade e eu estou vendo que isso tem dificuldade para as duas equipes na categoria anterior parece que eles tocavam um pouco mais a bola consciente de pé em pé uma habilidade individual de um ou outro jogador nessa não, nessa está sendo mais chutão e aí por isso que o jogo está bastante truncado e sem grandes jogadas e ataque é isso mesmo, nós estamos observando bem também a individualidade nessa categoria sub-8 ela está mais na questão da força do chutão do que da individualidade falta ali em cima do 15 Gabriel tentou passar pelo João Vinícius sofre e falta o Gabriel bola em posse do Palmeiras falta para o Palmeiras ali com o número 15 o Gabriel coloca dois homens na barreira o goleão do Corinthians Gabriel na bola número 15 bateu ali tentou o desvio ali o número 11 do Palmeiras o Davi a bola passa direto galera no chat aqui torcendo pelo Palmeiras Nazareno Alderi e o Reginaldo falou que logo logo ele está torcendo para o Mineiro que vai jogar aqui em São Paulo a gente só quer ver Reginaldo vamos narrar o gol dele se Deus quiser vamos narrar o gol do Mineiro daqui uns dias se Deus quiser em São Paulo Pietro na bola chega a marcação do Palmeiras Palmeiras vem com tudo tenta passar por essa bola chega a marcação do Corinthians tira essa bola tira essa bola dá um chutão ali o número 7 do Corinthians o Henrique chutou bem o Davi Santos a bola sai sem perigo lance duro ali agora entre o número 4 o João Vinícius e também o 13 do Palmeiras o Nicolas faltando 2 minutos e 33 2 minutos e 33 obrigado a você que está em casa participando interagindo no nosso TV Futsal FPFS a TV oficial da Federação Paulista de Futsal a bola ali o número 11 Pietro Pietro na bola ele toca aqui com o número 4 João Vinícius tenta sair da marcação do Palmeiras com o Davi número 11 tenta passar por 1 por 2 a bola pega no número 12 João da equipe do Corinthians e a lateral lateral Corinthians Pietro chama o João Vinícius tenta sair jogando ali com o Henrique tenta passar pela marcação pega a falta ali a segunda falta da equipe do Corinthians na bola ali o número 7 o Henrique também o Pietro deixa essa bola ali com o número 7 o Henrique pedida de tempo aqui da equipe do Corinthians faltando 2 minutos e 2 2 minutos e 2 pedida técnica para o Corinthians essa categoria sub 8 como a gente vinha comentando na questão do chutão para um lado e para o outro exatamente eu sei que tem que aproveitar os jogadores principalmente pela estatura aqueles que tem a facilidade em pegar melhor na bola tem um chute um pouco mais forte mas as duas equipes estão focando muito nisso então aquele toque de bola aquele giro do futsal não vem acontecendo nessa categoria então por isso que tanto no período 1 quanto no período 2 que é esse agora que nós estamos assistindo as defesas vem prevalecendo os chutões não tem dado efeito então eu partiria para o próximo tempo com uma conversa tentar tocar um pouco mais a bola de vez em quando dar aquele chutão para frente aproveitar sim claro mas não praticamente focar a essência do jogo somente nesse tipo de lance e é por isso William estamos com água boa aqui pode gritar gol William pode gritar acho que é por isso que você não está gritando tanto gol nessa categoria você precisa falar para ele Reginaldo hoje você vai gritar no mínimo uns 10 gols aí os gols começam a sair exatamente William você é um cara pé quente no mínimo 10 gols vamos com tudo a equipe do Corinthians jogada ensaiada chutaço para fora bela jogada ensaiada do Corinthians a bola chegou no número 12 João não mas ele citou um chute ali sem muita direção é bola em posse do Palmeiras que vem no contra-ataque chega a bola ali no ciclo central chega pela ala ali é lateral Corinthians o número 4 João Vinícius abre tem que passar pela marcação de João Vinícius chega no Henrique tira essa bola o número 13 Nicolás faltando 1 minuto e 49 1 minuto e 49 para o fim do segundo período Corinthians tem 0 Palmeiras tem 0 é final de campeonato valendo título valendo medalha importante dizer né William que a premiação será feita ao fim de todas essas partidas das categorias de iniciação de uma só vez é isso aí nosso amigo Everton vem a equipe do Corinthians olha a jogada bateu voltou bateu olha o gol é do Corinthians e o número 4 João Vinícius ele chutou uma duas vezes e fez o gol agora Corinthians tem 1 Palmeiras tem 0 gol do Corinthians Edinaldo um gol de insistência um golaço no segundo chute ele teve consciência para tirar do goleiro e fazer o primeiro gol do Corinthians e vem com tudo a equipe do Palmeiras um contra-ataque chega a marcação do João Vinícius número 4 vem na bola ali o número 11 Davi dos Santos mas o João Vinícius chegou na marcação e bota a bola para o lateral mas William mas você vê o que é uma mudança né um lance onde não houve o chutão ele veio dominando a bola depois de roubar a bola pé e conseguiu fazer o gol primeira marcação a equipe do Palmeiras tenta sair jogando pela ala o número 13 o Nicolas dá aquele chutão o Henrique bola para o Mato que é final de campeonato volta a equipe do Palmeiras tenta passar pela bola ali o número 2 o Adrian chega na marcação ali o João Vinícius cresceu no jogo na marcação o João Vinícius número 4 essa camisa 4 do Corinthians e do Palmeiras sem sucesso hein Reinaldo você sabe de quem que é essa camisa não sei não de quem é Ramon ah Ramon é verdade desculpa aí presidente de eu não ter lembrado o esprego ficou comprometido agora vai cair hoje vai cair abraço nosso presidente da federação senhor Ramon e ele vestiu as duas camisas muito bem né William o William já tentou fazer aqui um ensaio só para ele não lembrar mas não adianta senhor Ramon o Reginaldo esqueceu o número da sua camisa agora tem um detalhe importante agora tem um detalhe importante Everton e William eu joguei com o Ramon no Corinthians eu dei vários gols para ele fazer inclusive eu tenho registrado isso então eu acho que isso pode ser um álibi para mim manter o meu emprego eu vou defender o Reginaldo agora não é que ele esqueceu começou é que ele queria saber se você sabia mesmo que foi o número 4 do Corinthians e Palmeiras boa amigo boa engraçado que a pergunta partiu de mim e ele esqueceu cara sabe o que é mais bacana aqui no ginásio é que as duas torcidas não pararam agora deu uma parada mas ontem foi uma coisa muito bacana também que aconteceu nas outras séries mesmo as equipes não conquistando o título mas sendo vice campeão os pais incentivaram de uma maneira assim sensacional o clube do Mesc em particular que eu tive a oportunidade de ver os pais estão de parabéns achei assim uma coisa é de arrepiar cara foi muito legal a forma que os pais tiveram que lidar com aquela questão ali naquele momento foi muito bacana estão de parabéns é isso aí parabenizar a todos que chegaram a essa final o campeão o vice campeão é importante o título mas é mais importante saber competir e levar levar pra vida cada disputa pra cada dia a gente melhorar cada vez mais e chegar onde o objetivo principal né Everton verdade exatamente isso faz toda a diferença você tem o apoio do pai ganhando o poder dos pais isso é muito importante pra criança né isso é muito legal e a gente tem visto esse clima aqui no ginásio da federação e tá toda a diferença e vem a bola com a equipe do palmeiras ali com o número 11 Davi tenta tirar essa bola a equipe do Corinthians chutou cortou no palmeiras olha o lance chega a marcação firme do Corinthians o Pietro na bola e bota pra escanteio vem Davi do palmeiras número 11 no escanteio bola pega ali no João Vinícius escanteio para o palmeiras novamente escanteio aqui para a equipe do palmeiras falando em pai deixa eu mandar um abraço para o papai francisco ah o papai esse é papai mesmo sempre ligadinho aí na TV Tutsal abraço para toda a família você não mandou um abraço para o Machados ainda você vai virar cidadão machadense machadense você você vai virar com certeza vou conseguir um título título para você cidadão machadense a nossa transmissão é que mais manda abraço isso aí meu amigo Everton vem na bola a equipe do Corinthians com o Pietro ele tenta passar pela marcação bela jogada do Pietro fica ali na marcação o Pietro lateral para a equipe do Corinthians isso aí é a torcida do Corinthians não para um minuto sequer cantando vibrando faz a festa ali chega na marcação João Vinícius tenta tirar essa bola Henrique fim do segundo período fim do segundo período a equipe do Corinthians está vencendo o jogo por 1 a 0 nesse segundo período 1 a 0 Corinthians aproveitar e mandar um abraço para a minha cidade Natal Machado ah sabia lá no meu Pernambuco abraço todos lá em Pernambuco acompanhando acompanhando aí as nossas transmissões já avisa que você está chegando aqui uns dias eu apareço para o laço de Deus que vem para visitar a mamãe e toda a família Reginaldo que vai alugar uma casa de praia para que a gente possa ficar esse final de ano estou muito feliz obrigado Reginaldo pelo convite se não sabia está sabendo agora estamos juntos meu amigo convite está feito mais do que convite nenhuma ordem já que você fez esse convite para mim Reginaldo então eu vou fazer outro para você o senhor Ramon deve fazer um almoço agora para a gente no final do ano já estou cobrando assim ao vivo mesmo para que ele não tenha como fugir aí o Reginaldo vai estar junto não vai velho pelo menos para pagar a conta ele vai estar eu vou pagar a conta mas depois eu passo para o Ramon falando em Reginaldo já estendeu o convite aqui né para o nosso programa especial de final de ano conversa oficial isso aí estamos chegando a um consenso ainda só o dia né quando vai ser o programa conversa oficial mas vai ser um programa ao vivo Reginaldo uma transmissão mesmo a gente vai entrar umas horinhas alguns minutos antes horas você me preocupou agora há de conteúdo alguns minutos antes e vamos debater sobre o nosso futebol de São Paulista e desvendar a vida do Reginaldo tem coisa oculta aí cara tem nada minha vida é um livro aberto então vamos ler um livro aberto com páginas coladas na região pode ser cara deve ter de tudo vamos ler esse livro aí deixa eu aproveitar e falar da Futsal Academy é isso aí não falei ainda vou falar da Futsal Academy você que não tem o curso de certificação profissional para treinadores de futsal a partir do mês de março tem uma nova turma em 2023 já inicie com a sua licença para treinador e você ainda que não renovou a sua licença para o ano de 2023 também já está liberado as renovações tá tem dúvida dá uma ligada para a gente lá vai ser um prazer te atender também a partir do ano que vem curso de atendente de quadra pessoal aí dos primeiros socorros curso de atendente de quadra com a Dani que é um excelente profissional dispensa qualquer apresentação tá aqui sempre atendendo a lourinha que corre pra lá corre pra cá atendendo os atletas Dani Daniel Teixeira curso com a Dani é muito legal muito bom já assisti e eu garanto a você que você não vai se arrepender de fazer também e eu quero saber se o William já tomou a água boa hoje água boa é o que salva a minha garganta aqui é a água boa eu tô atrás de um patrocinador de comida porque é nessa hora que a gente pode comer na transmissão pensa que legal quem sabe aí escutando as nossas transmissões aí não aparece né Everton com certeza estamos abertos a propostas mas já logo vou lá avisando já pra bancar o Everton na comida tem que ser bom não é fácil vem com o cifrão que a gente é pesado né William isso aí isso aí Everton o Everton vou mandar um abraço especial a todos vocês que estão em casa que era agindo e participando bom demais ter você aqui tudo pronto já pro nosso terceiro período aqui no ginásio presidente Ciro II o templo do futsal paulista aqui onde você acompanha grandes craques do nosso futsal paulista futsal brasileiro e futsal mundial vou só aproveitar rapidinho vou ser breve você que tem interesse em se filiar a federação paulista de futsal não perca tempo entre em contato conosco as filiações já estão abertas clube já se filiando a federação tem dúvida clube empresa enfim pode dar uma ligadinha eu o William nós explicamos pra você como funciona é muito tranquilo tá bom então entra pro time vem participar da federação paulista de futsal volta a bola com a equipe do Corinthians tudo pronto aí pro nosso terceiro período na categoria sub-8 toca a bola ali o Flora tenta sair chutando ali o número 7 Henrique quase chega nessa bola o João Vinícius número 4 é a equipe do Palmeiras sai tocando ali com o Davi dos Santos número 11 tá bonito o ginásio do Palmeiras cantando vibrando do Corinthians também bom demais o ginásio lotado assim desse jeito as torcidas incentivando as categorias de iniciação hoje aqui categoria de iniciação sub-7 8 9 10 bola fica com o Corinthians com o número 7 Henrique ele deixa ali pro André número 13 Enzo na bola ele deixa pro Davi toca no Enzo tenta passar pela marcação chamando o Davi a bola sai muito forte é lateral Corinthians com o número 7 Henrique Henrique André André toca no Henrique ele chama o João Vinícius número 4 tenta passar pela marcação do Davi chegou no Flora bateu pra fora Flora a bola chegou no Flora número 10 ele cara a cara com o goleiro chutou pra fora lance perigoso do Corinthians faltando 4 minutos e 9 nesse terceiro período antecipa a marcação João Vinícius Flora fica na marcação ali de 2 tenta sair jogando o Palmeiras vem pela ala o número 7 o Eric Junior Eric na bola tenta passar pela marcação chega firme o André número 13 sem falta a marcação dura sobra no Flora passa pela marcação linda jogada do Flora vai fazer o gol 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 é do Corinthians numa bela jogada do número 10 10 de craque Flora ele passa da marcação e acerta o chute agora Corinthians tem 2 Palmeiras tem 0 o Edinaldo um golaço do Flora ele teve habilidade e se livrou da marcação segue da Willian vem o Corinthians olha o Flora não pra fora numa jogadaça ali do João Vinícius achou o Flora sozinho e ele deu um chutão pra fora pode continuar o Edinaldo não pegou bem agora da bola mas ele veio no gol dele ele teve a tranquilidade de ir pra cima da marcação na individualidade levou a vantagem ele fez um golaço mas Willian no geral é isso que a gente vinha pedindo anteriormente né Willian toque de bola não só chutão você vê que quando vem no toque de bola com consciência jogadores habilidosos fica tudo mais fácil mesclar de vez em quando um chute de longe tá tudo certo mas não focar 100% da partida como ocorreu nos períodos anteriores né mas o Flora fez um golaço meu amigo volta a equipe do Corinthians tira essa bola ali chegou o Henrique número 7 é bola em posse do Palmeiras Davi toca no Eric volta no Davi olha o Palmeiras que furada do Cauã Lorenzo tava cara a cara com o goleiro Cauã Lorenzo furou essa bola tenta sair o contra-ataque da equipe do Palmeiras é lateral Corinthians faltando 2 minutos e 49 2 minutos e 49 nesse terceiro período Corinthians tem 2 Corinthians tem 2 Palmeiras tem 0 lembrando que na soma das categorias se der empate da Corinthians tenta sair jogando ali o André senta ali o João Vinícius chega fora firme engraçado Reginaldo uma coisa que você vinha comentando muito nesses dois primeiros períodos é a questão da individualidade também que tava sem até um trocadilho se florescer muito a individualidade deveu Flora e foi uma jogada individual fazendo esse golaço Reginaldo segue lá William rena bora Flora toca ali no Henrique chegou no Henrique cara a cara bateu pra fora tabelinha ali do Henrique com Flora cara a cara o Henrique chutou pra fora um chutaço respondendo a sua pergunta William a gente vê que os jogadores tem muita habilidade são jogadores muito bem preparados meninos muito bem treinados cada um com a sua característica individual quando você começa só chutar você não dá essa oportunidade pros meninos tocarem a bola e no momento certo aplicar a individualidade quando você coloca a famosa bola no chão de pé em pé toque toque você começa a ver os destaques individuais né tenta passar pela marcação da equipe do Palmeiras com o Henrique ali chega o Vinícius Júnior sobrou a bola ali escanteio pra equipe do Palmeiras que vem com o número 3 Cauã Lorenzo Cauã na bola ele deixa ali pro número 7 o Eric Júnior obrigado a você que está em casa participando prestigiando faz aquele convite especial pra quem ama o futsal e quer acompanhar grandes jogos aqui na nossa TV futsal no FPFS que defesaça defesaça do goleirão do Corinthians número 1 Lucas Gabriel no chutaço aqui do Enzo você que é apaixonado pelo futsal paulista futsal brasileiro e mundial você acompanha tudo ao vivo na TV futsal FPFS a TV oficial da Federação Paulista de futsal compartilha dá aquele like se inscreve no nosso canal ativa as notificações e acompanha tudo ao vivo aqui na nossa TV futsal porque aqui o futsal é oficial vem na bola André sai jogando a equipe do Palmeiras depois eu dou 10 reais pra você você tem uma narração muito bonita meu Deus do céu vou lhe dar 15 então depois maravilhosa aumenta pra 50 aí na equipe do Palmeiras ali com o número 7 o Eric Jr um abraço pro Luiz Henrique Ariel Jorge Muniz Denis Fontini goleiro do Corinthians deve ser sub 20 é gigante é uma coisa que a gente tem que dar essa observação a todos que acompanham o nosso futsal principalmente na iniciação e aqui na nossa Federação Paulista a nossa trave é menor isso aí adaptada né adaptada pra categoria iniciação perfeito então por isso que às vezes se parece que o goleiro é muito alto ele é alto também categoria mista também na iniciação meninas e meninos ele é alto mas a gente faz essa adaptação olha o Corinthians bateu pra fora o Henrique chegando nessa bola e acertou um chutaço pra fora a gente não pode cochilar um minuto aqui que é lance por cima de lance de Reginaldo o jogo tá eletrizante tá corrida agora sim tá pegando fogo aí vem a equipe do Palmeiras com o Davi número 11 tenta sair da marcação volta a bola com o Corinthians se antecipa ali o Enzo pega a falta em cima do número 5 do Palmeiras o Enzo Gabriel continuando o comentário Everton falando também das categorias mistas né inovação aqui da Federação Paulista de Futsal perfeito a iniciação aqui nós temos a categoria mista onde meninos e meninas podem atuar pela mesma equipe espaço pras nossas meninas exatamente além das categorias de base feminina como nessa pra fomentar o Futsal feminino nas categorias de iniciação é um pouco mais complicado né porém olha lá o ele vem a equipe do Palmeiras olha o chute pra fora porém a Federação junto ao seu departamento técnico a gestão a presidência eles implantaram isso na categoria de iniciação toda uma base científica não é algo no achismo né a Federação tem esse cuidado e hoje é uma realidade no Futsal Paulista vem a equipe do Palmeiras a marcação ao Luenzo bateu de longe tira Henrique volta o Palmeiras tenta chegar na marcação ali o Flora bola sai pela linha de fundo é bola em posse para a equipe do Corinthians faltando 36 segundos nesse terceiro período a equipe do Corinthians tem dois Palmeiras tem zero está jogando o André chega na marcação chega na marcação João Vinícius toca a bola ali o Eric chega no Eric Júnior tenta passar pela marcação ele acha o Enzo está livre bateu bela defesa ali do goleiro do Corinthians o Lucas Gabriel vem o Palmeiras em busca do gol chuta forte ali o número 5 o Enzo Gabriel a bola sai em posse do Corinthians Palmeiras depois que levou o segundo gol Edinaldo melhorou um pouco foi para cima tem que buscar para cá sair um pouco mais com a bola está tendo um pouco mais de oportunidade está tentando tocar a bola de pé em pé e cresceu sim um pouco na partida faltando 5 segundos desse terceiro período bola vem com o Flora ali pelo ciclo central tenta passar pela ala vem o Flora fim do terceiro período um abraço para o meu amigo Fernando Romano treinador do Raposa eu acho que é ele mesmo se eu não estou enganado um abraço para o Fernando agradecemos aí os parabéns o apoio do pessoal do futsal é muito importante para nós parabéns também a vocês pelo trabalho o pessoal do Raposa também vem crescendo bastante e é muito importante para nós contar com o apoio do nosso time que é o futsal paulista não é isso isso aí Everton todos que fazem o futsal paulista vocês são responsáveis por esse crescimento absurdo da nossa categoria aqui no nosso estado tá perfeito abraço especial a todos vocês aí obrigado pela audiência de coração mesmo e sempre que precisar de todos nós na federação vamos estar sempre à disposição aí e vem o Davi para todos vocês e vem o Davi Rocha um abraço Davi Rocha vem o Alaoro Júnior vai ser goleada para o Corinthians você discorda você discorda você é a favor manda aí no chat para nós para quem vai a sua torcida e nós queremos saber também você fala da capital está falando de fora da capital está falando de outro estado está em outro país para nós é importante saber e te mandar um abraço e agradecer e agradecer pela participação não é inscrito no canal se inscreva no canal dá o joinha e aciona o sininho de notificação que você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no futsal paulista porque aqui o futsal é oficial é isso aí um abraço aqui meu amigo Pedro grande fotógrafo aí do Corinthians Pedrão está ali pegando todas as imagens aqui da grande final dá trabalho Pedro é um baita profissional um abraço Pedrão vamos lá para o último período essas são as finais do torneio União toca a bola o Henrique tenta passar pela marcação passa pela marcação mas fica ali travado vem o Henrique da equipe do Palmeiras André chama o Flora foi forte chega o Flora na bola tenta passar pede a falta fica na marcação ali do número 5 o Enzo é lateral para a equipe do Corinthians William não só o Pedro mas também o Robo da Divino Clique os demais fotógrafos que trabalham o pessoal do Corinthians Palmeiras enfim o pessoal da Artflix falando do futsal o cantinho do futsal a galera que cobre o futsal parabéns é isso aí todos que fazem o nosso futsal ficar mais forte quero vir mais forte aqui no estado parabéns aí pelo trabalho de todos vocês vou falar em futsal forte mandar um abraço para o meu amigo também grande narrador também está na transmissão o amigo Vitinho o amigo Vitinho grande narrador um abraço para você e para todos aí que sempre estão nas transmissões também do nosso futsal paulista tem o Flora na bola olha o lance olha o gol olha o gol e que golaço é do número 4 João Vinícius numa jogadaça do Flora ele achou o João Vinícius que fez gol de craque fez gol de craque agora Corinthians tem 3 Palmeiras 0 o Edinaldo o Flora foi muito inteligente na tomada de bola levantou a bola e o João Vinícius teve muita calma para finalizar o Ilha foi um golaço do time do Corinthians vem na bola o Flora tenta passar pela marcação volta a bola no Flora ele é rápido habilidoso chuta tira o goleiro do Palmeiras vem o Flora na bola é a marcação do Palmeiras André André chega chutando tira o Enzo marcação firme acho que o Flora encontrou o jogo que ele queria né Edinaldo tá podendo colocar a habilidade que tem em prática né Willian agora com a bola no chão segue lá Willian contra-ataque olha o Flora tocou no João Vinícius que linda jogada chega o Enzo firme na marcação vem o Palmeiras tira o goleirão do Corinthians fica sentindo ali o João Vinícius faltando 3 minutos e 28 3 minutos e 28 o Corinthians está vencendo por 3 a 0 é final do campeonato categoria sub 8 Corinthians faz 3 a 0 no jogão eletrizante tudo bem ali com o João Vinícius número 4 levanta volta a bola ali com a equipe do Palmeiras toca no Enzo Davi 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 tenta passar pela marcação do João Vinícius Davi fazendo a jogada ele toca aqui no Arthur número 8 tira Henrique número 7 vibra muito número 7 do Corinthians Henrique e faz a festa torcida do Corinthians faltando 3 minutos sai jogando o Palmeiras chega no Davi ele chama o Enzo João Vinícius tenta sair da marcação ali a bola foi forte demais é bola em posse do Palmeiras lateral para a equipe do Palmeiras que vem com o Davi Davi Henrique tenta sair da marcação número 9 Henrique Silva na bola André número 13 João Vinícius chuta para fora essa bola 2 minutos e 32 para o fim de jogo Reginaldo placar 3 a 0 Corinthians é segurar esse placar e o Palmeiras o que é que tem que fazer para reverter um pouco essa situação agora Reginaldo tem que vir com tudo para cima do Corinthians segue lá o Enzo João Vinícius tenta sair da marcação tem que ir com tudo para cima tocando a bola de pé em pé e tentar explorar também a individualidade dos seus jogadores nesse momento Henrique vem na bola equipe do Palmeiras com Henrique Silva ele toca no Arthur volta no Davi vem pela linha de lado ele para o jogo faz linda jogada tenta passar por 2 veste o André tira essa bola fora volta o Davi número 11 toca no Enzo chama João Martins goleiro do Palmeiras número 1 Enzo chega a marcação firme ali o Enzo sai chutando e a bola sai sem perigo Flora faz linda jogada tenta passar pela marcação tocando Flora a bola em posse para a equipe do Palmeiras com goleiro João Martins Enzo toca no Davi Davi chama o Enzo tenta sair no Henrique Silva a bola vem no Gabriel Davi foi forte demais a bola sai ali pela linha de fundo a bola em posse do Corinthians faltando 1 minuto e 6 1 minuto e 6 para o fim do jogo mandar um abraço especial aos amigos patrocinadores pênalti a bola oficial na Federação Paulista de Futsal pênalti SEGASP esportes o seguro dos clubes brasileiros água boa sua água mineral natural e Futsal Academy curso de certificação profissional para treinadores do estado de São Paulo na bola equipe do Palmeiras com o Gabriel número 15 ele toca no Davi tenta passar pela ala ali no João Vinícius o Henrique faz a cobertura é bola em posse do Palmeiras faltando do Corinthians faltando 33 segundos Henrique chamou Flora tentou o João Vinícius coloca no Gabriel Enzo Gabriel faltando 19 segundos Gabriel na bola toca no Davi já vem a equipe do Palmeiras chega Henrique um gigante na marcação Henrique número 7 tira essa bola pela linha de fundo é escanteio para a equipe do Palmeiras e faz a festa ali a equipe a torcida do Corinthians cantando vibrando tá bonito de se ver o ginásio aqui hoje fazendo a festa a equipe a torcida do Corinthians faltando 13 segundos Reginaldo merecedor da vitória do Corinthians eu acho que sim William principalmente no terceiro tempo depois da metade agora nesse quarto o Corinthians foi superior conseguiu colocar em prática a individualidade de alguns jogadores isso levou vantagem né então eu acho que merecido sim 3 a 0 no placar ninguém faz 3 à toa né veio pra cima e conseguiu converter em gol então pra mim merecido na bola ali o número 11 Davi escanteio para a equipe do Corinthians Enzo chega na marcação Flora Enzo bateu bela defesa do goleirão do Corinthians o número 18 Lorenzo faltando 8 segundos e dessa bola Flora número 10 da equipe do Corinthians Enzo com Vinícius de longe acabou o jogo vitória do Corinthians 3 a 0 daqui a pouquinho tem categoria sub 9 sub 10 volto já trazendo o melhor pra vocês sai daí não